Asas Morenas E não me deixe não, me deixe não, me deixe não meu amor Desculpa mas não domino o meu coração Já tentei te esquecer mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Asas Morenas voando cada vez mais alto Não me deixe, eu topo tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não, me deixe não, me deixe não meu amor Desculpa mas não domino o meu coração Já tentei te esquecer mas não tem jeito não É amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Não me deixe, não me deixe